Música Alá montanhão, na chegão Música 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 Cadê o óculos? Fala galera, beleza? Esse é o canal Bovarotone, sejam bem-vindos Hoje nós vamos fazer um passeio Na onde, né? Diferente, nós vamos fazer um passeio num lago Um lago Lago de Santa Cruz Primeiro a gente vai almoçar com um casal de amigos Italianos aqui, aí depois a gente Vai pra esse, como é que é? Lago de Santa Cruz É Então é isso aí, bora lá Fala galerinha Você tá passeando nas montanhas Tá muito perto Tô muito feliz Vai, olha a montanha Olha só as montanhas Oi, volta atrás da montanha Vão ver Monta Uma cidade na montanha Aonde que nós estamos chegando, filho? Na montanha Aqui, chama Vitório Vento Vitório Vento É a montanha É uma montanha É uma montanha A montanha Sabe e a montanha É um A montanha A montanha Olha lá a montanhona chegando Cadê o teu? E o Vladimir? Ai gente Um, dois, três e... TUNNEL Pega o óculos dele, por favor Pra ele Aeee Simeons to Gates Being so confused, you get it If I'm winning or losing I just don't care Not any more Olha só galera, tá rolando aqui um campeonato de windsurf e se eu não me engano, skysurf. Acho que é esse o nome, desculpa aí galera que entende se por acaso eu errei, viu? Mas tá tendo um bom campeonato aqui, olha que legal. Olha só galera, é tipo um lago isso daqui, é um lago, se eu não me engano, hum? Então pessoal, nós tivemos que subir aqui uma montanha, digamos assim, uma parte da montanha pelo menos até chegar nesse ponto aqui, onde tem esse lago e tá rolando esse campeonato. Daí tem muita gente de toda, não vou falar de toda Europa, mas de uma boa parte da Europa, dizem que vem muito alemão pra cá, muito croata, muita gente da região aqui, dessa, em volta da Itália mesmo. Olha que legal. E aí galera, fora o que eu falei do windsurf e do skysurf, tem também campeonato que precisa em cara de triatlon, então ativam todas as bicicletas, o pessoal que faz esse tipo de campeonato já tá acostumado, só de ver esses esqueminha aqui já sabe o que que tá rolando. Então as bicicletas ficam aganchadas ali né, apoiadas e tal, daí o pessoal faz o nado, pega a bicicleta, faz seus quilômetros, depois devolve, faz a corridinha, marota... E aqui é o Lago Santa Croce, Belluno, vejam só, temos um guia turístico aqui com a gente, grande Cris. Agora nós vamos fazer uma caminhada ali pro meio, um pouco mais pra lá, eles conhecem bem aqui a região, a gente tá meio por fora, um pouco tudo novo, tá ventando bastante, então pode ser que atrapalhe um pouco o áudio aqui, o som do que eu tô falando. espero que dê pra ouvir pra entender bem depois. vamos lá dizendo o e ci...? vamos lá e... vamos lá e... lanjutrafelo jk ele ele Vem aqui com o papai, hoje eu estou agarrado no pai aqui, é, na verdade, o que é isso é, lá em cima, olha lá, olha só, explica aqui, é, voou, 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 eu sou tropp feliz mesmo, eu estou mais focado regionais, eu estou bem ходando em Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora tem um passarinho gigante ali na frente Tinha um peixe lá atrás Agora temos um pássaro gigante Nossa! O que é isso, filho? É um pokémon? Não! Olha lá! Tem um peixe aqui! Um peixe! Tinha um peixe aqui! Guarda, guarda o libreto! Olha só o tamanho! Guarda o libreto! Tinha um peixe! Faço de lenho A CIDADE NO BRASIL Ficou de lenho Quebra de alberi Bravo! Leio de alberi. É um cavalo também. É um cavalo também. Vamos ao secar e a gente tem um cavalo também! Maserva pra virar. A gente tem um cavalo também. Eles tem um cavalo para a ria. A gente tem um cavalo também. Um cavalo também é um cavalo. Um cavalo também pode ir. Um cavalo porque é que aqui estava quanto elas se tiram. Esse cavalo também é um cavalo também. Um cavalo também, mas está um cavalo tão rápido. Um cavalo aqui, beijo, que é um cavalo, como... Teo, você viu um braço? Olha o outro, olha! Você está acabando de beber? É meu o passezinho? Para todos, não só para você. Então, calma. É para as pessoas que estão estancadas e não são acostumadas. Para um pouco eu me siedo, então... E aí galera, nós estamos na Itália. Só que na nossa placa de Paris, no chão, olha o que está escrito aqui. Brincadeira. Stop! Stop! Estão colocados usualmente. Estamos no �ich � Organization. Estão colocados por ہیں para ganhar dinheiro. Estão colocados raininghas corridos. Espaisão também for mais os dois preocupantes! Estão colocados em proveito. Estão colocadas na Primeira. Se inscreva no canal. 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 E aí